Música Resultado do estudo de viabilidade do projeto Greeter Sunrise, o seu companheiro da Austrália, se for sair e atinané. Representante especial da Austrália do Greeter Sunrise, Steve Brakes, o ministro de Petróleo e Recursos no Minerais, Francisco da Costa Monteiro, quarta-né, a soro malo, onde discute cliente lutando com o processo de estudo de viabilidade do seu companheiro Wood Austrália, que garante o resultado do dia para o povo na nação. E a ocasião, o ministro de Petróleo e Recursos no Minerais, Francisco da Costa Monteiro, a Tete, Timor-Leste e na Austrália, a MUTO, onde ralhe o processo de desenvolvimento do projeto Greeter Sunrise. Semana Cotuc, Sunrise Joint Venture, o apoio ao governo Rouanian, e o senhor representativo Cira, aprova ou contrata a ONU, a companhia Anderson Intemi, a companhia Wood, Wood Group, não vai marcar o atual serviço do CARIC, o serviço do UK. O aspecto todo não vai necessário para a minha opinião de R$ 15,00. O caso da ONU, em R$ 15,00, Timor-Leste e na Austrália, eu considero que a decisão de ser como um conceito único para desenvolver o campo Greeter Sunrise. Ainda contém, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, é que a Austrália, nós vemos o que você está fazendo, o que você está fazendo, mas o que você está fazendo, refleta, o que você está fazendo, e as discussões, as negociações técnicas, na BMK, a Autoridade Nacional do Petróleo, Timor Gap, Cira, Halo, Torre e Loro. Mas, claro, o mecanismo será que é o processo para a adotar e a conclusão. E até espera que a conclusão, o conceito único nessa belecária acaba no fim do ano. Representante especial da Austrália, Bagriter Sandrai Satete, governo da Austrália no governo timor-leste, e o comitimento não comprometido ato serviço hamutu que hoje desenvolve o projeto Gritter Sandrai-Spoin ato reten resultado dia e o tempo badak nilaran. Estamos aqui com o Ministro de Petróleo, o Ministro de Resources, Francesco, que está fazendo um trabalho fantástico. E é realmente agradável que nós agora escolhemos, that the joint venture partners have selected the contractor for the concept select study, Wood Australia, who are an international company. They'll largely do their work out of London. The work will be done this year, hopefully completed by the end of this year, and the joint venture partners will therefore have a report on the economics of the project and how it can proceed. That's a great achievement to have that. It's also great that the Australian Government and the Timor-Leste Government are committed to getting greater sunrise up. That's really important. It's the reason I've been appointed by the Australian Government. It's the reason that the Minister is working so hard to make sure we get greater sunrise up and we'll do everything possible we can to have this project up by the end of the year. We'll be right back. and we'll be right back.